Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, já que você é um treinador que tem um papel muito importante na manutenção do emocional, dos atletas, você sempre lidou muito bem com isso. Eu queria que você pudesse falar um pouco quando isso acontece diretamente com você, como é que você consegue trabalhar isso e como foram os seus últimos dias de trabalho, de quinta-feira até hoje, para esse resultado. Boa noite. De compreensão e respeito. De entender todas as manifestações, o amor do torcedor pelo seu clube. Não tenho absolutamente nada e entendo dessa forma. O que eu busco, sim, é trazer essa maturidade para os atletas, que eles tenham uma capacidade de persistir, de resiliência, de tentar, como aconteceu, e por isso mereceu o placar. Nos três últimos jogos, nós vimos com desempenho e não vimos ter o resultado. Nesse teve desempenho e teve resultado. Professor, boa noite. Guilherme Xavier, aqui da Trivela. Queria continuar falando sobre o campo da pressão, e dentro da pergunta que ela comentou, queria saber se houve alguma reunião com a diretoria ao longo desses últimos dias aí, para discutir o possível futuro do teu trabalho, se houve respaldo, como que foram esses últimos dias aí. O principal da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos. Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e atletas. Tite, aqui, Isaac, Andrade, Flavóis. Eu gostaria de honrar um torcedor do Flamengo que me pediu para te fazer uma pergunta. Eu adaptei e gostaria de te perguntar. Ele coloca assim, Tite, meu nome é João Felipe dos Santos, sou torcedor do Flamengo apaixonado, de Madureira, e só não tiro da boca das minhas crianças, mas faço tudo pelo Mengão. Estou muito chateado com você. E sempre que o time vai mal, dizem que a culpa é do treinador. E eu acreditei nisso. Mas eu quero saber se realmente a culpa é tua. Se não, me ajuda a entender como torcedor, como um time com dinheiro e elenco, pode jogar assim, ganhar sofrendo e ser eliminado. E se a culpa não for sua, ou se for sua mesmo, o que precisa acontecer para mudar? Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou... Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos. Talvez não faça... Também numa situação extraordinária, tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade, pode ter certeza que vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Oi, Tite. Oi, Kleber. Boa noite. Sérgio Lobo. Normalmente o Flamengo, você já explicou isso aqui, tem muita, muita posse de bola. Hoje, pelos números que eu vi aqui, de repente é semelhante, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos do que vocês têm. Foram 70% de posse de bola, 17 finalizações para o gol, 5 na meta, na baliza. Mas é uma efetividade sofredora. O time não tem sido efetivo, há uma disparidade da quantidade de tempo que o Flamengo fica com a bola, da complementação, de acertar o alvo adversário. Você admite, em algum momento, ter que mudar, até porque você falou que a equipe foi montada em cima do Pedro, que é uma ausência que só volta ano que vem. se admite mudar o sistema tático de alguma forma para que tenha mais efetividade o time? Nós já mudamos hoje. O Cleber me ajuda, que você estava fazendo uma observação. Então, nós já mudamos a rotina, a formatação, com o 9 de movimentação, nós mudamos. Isso requer tempo de reajustar esse processo. E, às vezes, a questão do sistema é relativa, é a mudança de como organizar para te construir. E a gente tem tentado, tem trabalhado, vou voltar especificamente para o jogo de hoje, um treinador estreando numa equipe, no Campeonato Brasileiro, fez o segundo jogo, monta uma equipe diferente, com uma linha de cinco baixa, com dois meio-campistas defendendo pela frente, três atacantes para puxar um contra-ataque. E, no segundo tempo, baixando mais ainda, a gente conseguiu, trabalhou para construir com três, para ampliar, para chegar pelos lados. Tivemos mais finalizações no primeiro tempo, porque a gente foi crescendo e finalizando mais no fim do primeiro tempo. no segundo tempo, ele baixou mais ainda, defendendo mais, e a gente tentando, com as trocas e com as combinações que a gente trabalhou em um treinamento só, que foi treinamento de sábado. Então, a gente tem tentado, e o sistema nosso é o 4-4-2, mas a ideia de jogo, a ideia de construir, ela muda dependendo do adversário traço. A fase ofensiva é diferente, o sistema pode, a fase ofensiva, ela é diferente, tentando adaptar. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Alisson, TV Globo. O Flamengo acabou saindo de uma competição da Libertadores, e você na Copa do Brasil estava fazendo um revezamento de goleiro. Com uma competição a menos, você vai continuar mantendo o Matheus no gol, ou você vai trazer o Rossi para jogar esses jogos mais importantes agora de Copa do Brasil, ou esse revezamento vai se manter? O Matheus Cunha continua sendo titular do time? Eu falei em revezamento em algum momento, eu falei em revezamento, só para mim não desdizer, e você falou em revezamento, disse que o Matheus era o goleiro da Copa. Falei, né? Falei, falei, era da Copa. Continua a mesma coisa, Matheus é o goleiro da Copa. Tite, Raiz é Simplício da Gol Brasil. Eu queria saber de você qual é a real situação física do Arrascaeta e do De La Cruz. São dois jogadores que são muito importantes para a equipe. Nos últimos jogos estiveram abaixo e não jogaram lá contra o Grêmio, não viajaram, jogaram contra o Penharol, mas hoje não começaram jogando. Eu queria entender qual é a real situação física deles e por que eles não podem começar jogando dois jogos na semana. O Flávio te responde com mais clareza, mas os jogos são muito pertos, né? Ele não conseguiria jogar. Hoje, a recuperação para esse jogo, tanto que a gente usou três jogadores. Desculpa, Kleber, eu vou fazer. É que são jogadores que vêm de lesão. Eles estão machucados e eles vieram voltando progressivamente. Não é uma situação normal de um atleta que vem em condições normais, só fazendo esse... Complemento, né? Então, eu ia chegar nesse ponto que a gente falou, especificamente desses dois atletas, principalmente por isso, eles especificamente, para ter mais condições para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Por isso, não é uma otimização. O Fábio colocou para mim, para a direção, para todos, você específico, mais que 45 minutos, o risco de lesão é muito grande. Só tem 45 como segurança. resumir tudo. Falamos, falamos, falamos. É isso, tá? Eu não vou botar, estourar um atleta se eu tenho essa responsabilidade. Tite aqui, boa noite. Boa noite, Kleber. Marcos Martinho do canal da QSRN. Tite, ao longo da partida, deu para perceber a indignação da torcida e com alguns xingamentos sendo direcionados a você. Conversando com esses torcedores para entender exatamente qual é o motivo da indignação, muitos falam que o trabalho estaria estagnando ou até retrocedendo. Eu queria saber se você concorda com esse tipo de crítica e qual é a resposta que você pretende dar para o torcedor. Nenhuma resposta, não se trabalhe e respeite as suas opiniões. A opinião se respeita, não se contrapõe. Boa noite, Tite. Kleber e a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. O Tite está chegando no duelo contra o Corinthians, que vale uma vaga para a final da Copa do Brasil. Queria que você projetasse que tipo de jogos vão acontecer, se serão jogos físicos, se serão jogos técnicos, o que pode decidir essa classificação e como você viu toda essa polêmica que está sendo feita em relação à troca de data do segundo jogo, que o Flamengo pediu a troca, o Corinthians não queria, a CBF acabou marcando do jeito que o Flamengo queria essa troca. Sinceramente, eu não acompanhei a... Eu fiquei tão focado, eu não acompanhei essa discussão, essa movida, isso é um aspecto mais diretivo de colocar. São jogos clássicos extremamente importantes, mas deve ter um sorriso também, ele é de alto nível, a exigência das Copas, elas trazem esse componente. Às vezes, eles ficam até alijados das campanhas que as equipes estão dentro do Campeonato Brasileiro, vi de outras equipes. O próprio Atlético Paranaense, ele fez o início de uma campanha dele muito boa, fazendo um G3 por bastante tempo. Esse campeonato, nós estávamos conversando, ele tem essa característica, e a Copa, ela te traz sempre essa margem de erro muito pequeno e grandes jogos e grandes clássicos. Vai ser de novo assim. Boa noite, Chichi, boa noite, Kleber, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Um jogador que nas últimas três partidas tem crescido bastante dentro do time do Flamengo é o Matheus Gonçalves. Foi titular contra o Grêmio, fez gol, entrou no final do jogo contra o Penharol, criou uma das poucas chances que o Flamengo teve na partida e hoje também estava fazendo um bom jogo até a sua substituição. Eu queria que você explicasse a alteração, explicasse como está sendo esse momento de colocar o Matheus Gonçalves de novo no time do Flamengo. Matheus vem de uma evolução importante com a gente, no nosso dia a dia. Fez um jogo pelo Mundial Sub-20 também importante, numa troca que a gente teve com o Felipe Luiz, o crescimento dele no dia a dia, nos treinamentos. Isso fez com que a gente pegasse mais confiança ainda é um menino, e jogando pelo lado direito, que é o lugar que ele mais rende, também pelo lado esquerdo, como jogou já em um jogo acho que contra o Fortaleza, que ele acabou jogando dos dois lados, tinha feito um bom jogo também, mas teve esse crescimento no dia a dia do treino, compreendendo mais o jogo, compreendendo a situação, e colocando a sua característica à nossa disposição. Um jogador que trabalha pelo lado, que gira bem por dentro, que tem um lançamento, que tem finalização, merece esse momento. Fez um grande jogo, para mim foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, e por não ter uma sequência maior assim, às vezes desgasta um pouquinho. A ideia também é de a gente ter outras opções, e acabou tirando uma vez, um grande jogo, hoje merece todos os elogios. Aqui, Tite, boa noite, Isabelle Costa. Eu queria te perguntar se você se sente confortável ainda nesse cargo de técnico do Flamengo, e também queria perguntar para você se você está satisfeito com o trabalho que você tem feito. O trabalho só vai ser devidamente julgado quando ele tiver o seu término. Agora, como é que se diz, é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás, vai, um trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa é a maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mal. Então, essa dignidade, ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez, não atendendo as pessoas com que elas queiram, talvez não, não sendo do estilo, talvez não. Às vezes, num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. Te respondo quando terminar o trabalho. É isso que eu falo. Quando terminar, eu guardo essa pergunta que eu prometo para ti que eu te respondo. aí sim é promessa, porque aí é na hora de atar. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. O Flamengo passou durante, passou boa parte da temporada falando que estava envolvido nas três competições, a questão de calendário e tudo. Só que agora, com essa eliminação na Libertadores, o Flamengo fica na Copa do Brasil, semifinal, e no Campeonato Brasileiro é o quarto agora. Você acredita que o título de Copa do Brasil e uma boa campanha no Brasileirão ameniza a eliminação na Libertadores, que é a principal competição do time? A principal competição, nós sabíamos, ela está aí, está estampada, saiu, é inquestionável. Não tem. O que tem é que olhar para frente. O futebol, ele é assim. Nós estamos sentidos, eu sinto que tem muito sentido, sei da grandeza e sei que era a principal competição, eu tenho essa consciência. Passou. infelizmente, passou, é olhar para frente, é olhar o trabalho para frente. Últimas duas. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Gabriel Hoffa, canal Paparazzo, Rúper Negro. Tite, no dia 19 de setembro, após a derrota para o Penharol na Libertadores, você falou que o que deixa o torcedor satisfeito é título importante e que se não tiver esse título é tchau. Após a eliminação da Libertadores, o Flamengo tem agora os duelos pela Copa do Brasil contra o Corinthians e tem o Campeonato Brasileiro. Em caso de uma possível eliminação da Copa do Brasil, em que momento você projetaria que seria esse tchau? Você acha que uma possível eliminação da Copa do Brasil, aliado a já a eliminação da Libertadores, poderia ser esse momento crucial para esse tchau? Obrigado. O término do ano associado a essa pergunta vai ter tchau ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho, de todos os resultados que até agora a gente não tem, não vai medir. Ela está associada à resposta anterior, deixa terminar, e aí vai ver se tem tchau, se não tem, se foi bom, se não foi. Talvez até a própria formatação das perguntas, elas podem ser num contexto mais total. Professor Kleber, última aqui, à esquerda. Tite, boa noite. Agora, na janela do meio do ano, a gente teve aí a iminência de perder o Wesley, ele muito próximo de ser vendido, logo depois que não se concretizou a venda, você falou que o grande reforço do Flamengo na janela era a permanência do Wesley e de lá pra cá a gente vê o Wesley crescendo nos jogos, principalmente na questão ofensiva, ele dobra muito ali com ponta, faz algumas infiltrações na área. Eu queria que você falasse um pouco do crescimento desse jogador e qual é o teu projeto com ele ainda dentro do Flamengo. A briga pela titularidade mantendo em alto nível, a constatação da evolução dele eu concordo, absolutamente sim, amplio que um dos grandes acréscimos de permanência da equipe era a permanência dos atletas. Até em determinado momento, eu não sei quanto ofereceram pelo Pedro, quando eles falaram, eu me assustei, até porque eram números extraordinários, e a direção toda disse, não, nós vamos manter de igual ao primeiro, eles estão aqui todos, a primeira grande contratação é a permanência dos atletas, e a direção permaneceram. E trouxe todos os outros atletas que pudessem em função dos acidentes que aconteceram. Talvez acidente, talvez não, talvez não, talvez ele seja fruto de um calendário que detona atleta, que expõe atleta. que faz o atleta arrebentar. Estou de novo colocando. Ninguém me diz que essas lesões, elas têm sim participação, participação decisiva de um calendário que ele é desumano. Ninguém tem condição de seguir. Então, os problemas que nós tivemos são de impacto traumático, de pancada, por vezes é de atleta que não tem a capacidade de um jogo para o outro de sair de uma falta e de ter esses problemas. de um jogo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.